E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais gameplay comentado. E, manos, o vídeo de hoje é sobre a Sniper nova, essa belezinha aqui. Já tô com ela dourada, inclusive, acredito eu que foi o primeiro do Brasil, né? Porque, assim, tava em live, né? Pegamos aí em menos de duas horas ontem, depois que lançou a Sniper. Então, vamos lá mostrar as camuflagens pra vocês. Essa camuflagem aqui de Halloween, pelo amor de Deus, mano, que camuflagem linda da porra, véi! Você consegue comprar ela lá no quartel, lá nas coleções? É 500 e poucos créditos. Vamos entrar aqui nos desafios, começando pela cobre, como sempre, né? Porque cobre, às vezes, fica daorinha. Olha isso. Não é lá essas coisas, mas é daorinha. Um ourozinho da massa. Olha isso. Cara, ouro fica muito bonita, véi, na moral. Meu Deus, mano! Eu acho que de todas, a ouro é a minha preferida, véi. Diamantezinha. Bonitona também. Caramba, véi. E a última, Chrome, que pra mim é a mais bostinha, porque realmente não faz lá essa diferença não, saco? Ela fica brilhosinha e pá, mas... Sabe? Cês sabem, né? Cês sabem como é que é a Chrome. O vídeo agora vai ser uns highlights que eu peguei aí ontem com a Sniper. Alguns clips, alguns streaks. Perdi 2v2 depois do 15 já, véi. Foi triste. Antes de começar, eu queria avisar quem não tá sabendo ainda, que eu tô abrindo um curso. Agora é dia 9, galera. E ele vai ser muito da hora. Mais informações aí eu vou estar passando essa semana. O foco do curso é ajudar a galera a melhorar, saca? Ele não tem foco de Sniper, não. Você pode... Qualquer videogame você pode participar, qualquer arma que você joga você pode participar também. São várias dicas muito interessantes. Então, assim, eu espero ver todo mundo lá. E no mais é isso aí. Dá um like no vídeo aí pra ajudar. E tamo junto. Bora pro vídeo. Ele pega uns três COD, assim, tipo, um depois do outro. E ele pegou nuke em todos, saca? Tipo, seguido. Ele sai de um, vai pro outro, pega nuke. E é só aqueles nuke assim, saca? Ruxante, véi. A única coisa que eu pego é a minha nuke quando o cara me desespera. Ah, o cara me deita, o cara me deita. Ah, é o soldado minhota. Olha esse, pô. Ah, não. Vou trocar na direita aí. Peguei um. Não, 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 não. Nuz. Nuz. Pegou. Virou, hein. Virou, hein. Ai, ai, ai. Não, virou não, véi. Virou, véi. Virou já? Ah, lá, ó. Nossa, senhora. Caralho. Que viagem é essa, véi? Que viagem é essa, véi? Nossa. Não, não, não. Não, relaxa. Eu sei lá, véi. Eu tô atirando pra tudo que é lado aqui. Vazei, mano. Nossa, ficou perigoso ali, véi. Virou de novo? Ai, vamo. Pegou um clipe já, mas, né? Pegou um clipe já, mas, né? Pegou um clipe já, mas... O que é isso que tá fazendo aqui, véi? É o cara do nosso musical aqui, mano. O cara tava aqui, mano. Nas costas do cara aqui, ninguém viu. Esse mapa é bom demais. Isso é louco. Olha o cara lá, tá pegando. Não, 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 não. Nossa, senhora. Puta que pariu. Quase que eu morri, viado. Pega logo um V2 com a sniper. Vazei, véi. Tá quanto? Tá quanto? Sei lá, tô mais de 15. Vai pra cima, não. Segura. Vai, tá aqui, pô. É, eu vim agora. Não! 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 Véi! Eu tenho uma maldição que é a seguinte. Se eu tô pegando V2, existe uma probabilidade muito alta de eu morrer por um cara de carabin. E ele sempre me acerta um tiro na cabeça. Toda vez, véi. Toda vez, véi. É um tiro de carabin. Metralhadora amarela aí pra foda. Eu sou entralhadora amarela. Ah, eu vi ele mesmo. Aeronáutica, reconhecimento à espera de ordem. A2. Não! Errei! Filho da puta! Não entende esse estado dele. Não, não, não sou amiciado igual ainda, não. Nossa senhora! Vai, ref. Sou delegente. Não, não. Divisão da assistência, não. Da onde esse cara tá atirando, mano? Que eu tô viajando. Ah, muda. Vixi. Mas aí tem que ver qual que você se acostuma mais, né? Muda muito. Aeronáutica, reconhecimento, está pronto. A possibilidade é. É, isso aí que você tem que ver se tá passando ou não. Aeronáutica, reconhecimento, está pronto. Aeronáutica, reconhecimento, está pronto. É o quê? Peguei o cara que te matou. Ah, o cara não matou o outro. Ele se foi lá no mapa. Tem que parar mesmo. Você ruxa mais ou você... Talvez encorvê. Aeronáutica, reconhecimento, reconhecimento, procura-se os alvos. Não! Não! Tava no 15 de novo, véi. Por que você tá falando isso? Ah, não, fi. Mas isso aí eu aprendi, foi agora. Eu sempre fui retardado. Sempre corri no meio. Aí comecei a ver os gringos pegarem esse trick. Fiquei puto, porque eu não conseguia. Nossa, ela é muito boa. Não, não, não. Volta, volta, volta. Volta! Nossa, véi. Eu perdi um trilátero por aquele lance de esperar um segundo. Tô indo um pouquinho. Ih, ih, ih. Peguei até o money pra patinar no play 2. Mano, a sala continua com conexão ruim, véi. Que porra é essa cara de escudo, véi? Que caralho é essa aqui? Oxi. Onde em Segunda Guerra Mundial o cara vai estar de escudo? Puta que pariu. Isso aqui não é Rainbow Six, não, véi. Você não tinha visto o escudo ainda, não? Não, mano. Por isso você tá tendo essa reação. Ei, que cara chato, véi. Sai, filha da puta. Toma. Toma na cara. Contra, reconhecimento, procura-se. Olha, no caralho. Nossa. Você acredita que o cara me matou demais? Toma inteligência subiu, atacando a aeronave do inimigo. What the fuck? Olha o vagabondinho de escudo aqui. Cara de escudo, meu. Cara, eu... É classe também ou não é? Foi mal. É, né. Cavalarinho, o nome desse porco. Bom de reconhecimento foi com o pavulho. Nossa, né, velho. Não, tava com 10 aero, véi. Ah, não. Nossa, não errei esse cara, não. Ah, roubaram meu fio, vó. Tá na casinha do meio, o filho da puta. Olha o cara camperando na escada, véi. Temos visão aé. Que vacilão. Nem vou atrás. Vou dar um tiro no olho pelo muro. Nem vou atrás que vai ser doença isso aí. Não, perdeu a ideia de novo. Não, perdeu a ideia. Foi, porra. Semana roto, mano.